Então Anderson, em Teresópolis o Dia da Mulher foi bem especial e bem homenageado. Pelo menos alguns lugares que eu visitei, como por exemplo a Calçada da Fama com a ação da PM, na Praça Santa Tereza com o ônibus especial do Juizado da Família, entre outras ações, como por exemplo os restaurantes oferecendo descontos às mulheres, às clientes, nas lojas, ou então uma bebida grátis no aro do almoço. Enfim, rosas não faltaram em Teresópolis também, nos estabelecimentos e também aqui na IES, nós estamos flagrando aqui uma homenagem no dia de hoje, vamos conversar com a Sandra, que ela vai falar melhor para a gente como é que tudo aconteceu aqui na IES. Sandra, estou vendo que você está fazendo uma ação de cabelo aí, conta para a gente. A gente resolveu fazer essa ação para homenagear as mulheres, porque hoje é o dia delas, ou seja, a gente quer realmente fazer alguma coisa em especial, então a gente resolveu fazer essa ação hoje e também durante a semana, e mais ainda, porque a mulher merece muito, muito mais. Durante o mês todinho de março, a gente vai estar com promoções incríveis aqui na loja. Então, assim, é realmente de coração especial para as mulheres, porque nós merecemos, nós somos guerreiras. Então, você vai estar esperando o pessoal aqui durante todo o mês de março com um diferencial, né? Exatamente, esse mês o diferencial vai especialmente para as mulheres, então a gente vai ter o mês todo descontos especiais, né? Essa semana a gente vai intensificar bem, né? Então, se você puder dar uma chegadinha aqui na IES, você não vai sair daqui perdendo, só vai sair daqui lucrando muito. E o cabelo grátis seria só hoje para quem viesse, né? É, hoje seria só hoje mesmo, né? Mas durante a semana a gente vai ter outras coisas, assim, sorteios, a pessoa comprando um produto vai participar de sorteios de transformações, entendeu? De cabelo, ganhar um curso de automake, não é legal? Muito legal. É. Obrigada, Mariana. Sandra Mariana. Sandra Mariana. Então, e o Espaço com a Livita também fez uma homenagem às mulheres que vocês vão assistir agora. Obrigada, Mariana. Obrigada, Mariana. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto